Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Oh, oh, Jesse L.I.A. Wilson Gonçalo Eu no Tony Bros, eu explico no meio Bros e que não chega primeiro E no tono porque tá feio E o bagulho é sério, troco o mal Quero ver se tu é brabo na resposta Então faz improvisação Mano, 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 tô rindo, é um sussurro Você jogou na cobra, só que tu ganhou no burro E o bagulho é doido, como um sonho de maisena Você é o torquinho gordinho da pele estrela Tá ligado, pia, chego, tô empurrão Essa porra é a camisa de time É o time do Maranhão Eu chego na levada, tá ligado, tu é fraco Você é muito fraco e não tem improvisado Ai, ai, ai É a camisa do Maranhão Contra a blusa de gordão Bagulho é muito doido e eu vou te abacalhar Esse é o samurai que não sabe nem o que vai falar É a camisa do Maranhão, brusa do gordão Chato pra caralho, não represento velhado Camisa do Maranhão, brusa do bordão E você que é de flor chato, usa roupa de piada Não faz careta, teu nome da batia é Lucinda Fazendo careta fica mais reio ainda Ai eu chego e olha só, você faz fax Tu não conhece a Holanda, esse time é o Ajax Ajax, meu mano, tu é fraco Tá ligado que eu chego, meu nome agora eu me destaco Porque eu chego, mulher que aqui tá pão Você é fraco, meu nome agora eu me deixei Você é tesão Vai tomar no cu, samurai Hoje a casa cai Bagulho já tá doido, meu amor, você é nóis Jedi Ai, meu amor, no freestyle tu toma um couro Me engastou de bronze Mas meu freestyle vale ouro O jovem titã mutando vira bicho aliado Mutando vira bicha que tu só virou viado Não bota o meu chão, é tranquão Eu bota o copo no chão, é que você é uma subalhante Mas tá tranquilo, meu nome, você tá do ciclo Eu sou o Dorila E você se transformou em buco Ai, bagulho é doido, tá ligado Eu chego no freestyle nessa porra e faço rap improvisado Segura o rádio Não bota, tá ligado Ei, ei Tomar o gordinho até descendo Tomar o gordinho Tomar o gordinho Ai eu chego, rimo no extremetal Minha orelha é pontuda Minha amante pendurava no varal Quando o meu cara nasceu Minha coração te explora Bagulho é muito doido e você senta na bagada Tá ligado, meu parceiro é separada Vou botar com a rima na máquina Para limpar suas decoradas Eu chego na levada Você é muito frango Tá ligado que eu chego Agora eu me destaco Ai, bombochano mandou papo de varal O fusão desse tu vai tentar no nacional Ai menor, eu chego e te abacalho Antes da seletiva, procura seletiva de trabalho Eu sou o gordinho, eu sou o gordinho Aí se explana Tá explanando o que é gordinho Eu fuzinho que eu te dar banana Mas o fuzinho tá corretto Fala de longe que eu te amasso, eu sou incompleto Suas idades você toma chuputangue Sério que é ruim, é merda Desde que você é escrevevendo tanque Ai meu mano, eu chego no instrumental Temo pra caralho que é passar vergonha no nacional Quando tu é fraco, eu mando frio A tua rima é tu rimô Geral Cri cri Eu chego na levada Tranquilão Você é fraco pra caralho Não tem improvisação Ai menor, a rima é muito louca Compra a mochila da outra Pra carregar essa gordura toda É foda Na moral é só gastação Menor Na moral teu bem isso vai no chão A rima é muito louca A rima é muito louca Mas louca é a menina que beija essa tua boca Uma adolescena que essa porra é muito escrota Qual foi menor que é Gade, Norgade e outra É isso rapaziada Só mão de palmas e muito barulho pra essa batalha por favor É isso rapaziada Minha esquerda Samurai Lucas da Rocha Procede E a minha direita Deixa eu consultar os informantes aqui Mutano e Bronze Mutano e Bronze Procede Mão porra tem muito barulho para Mutano e Bronze Rapaziada Respeito aos MC Todo respeito aos MC mesmo Na moral Mão porra tem muito barulho para Mutano e Bronze Ooooooo Mão porra tem muito barulho para Samurai e Lucas da Rocha Ooooooo